Já muito se falou sobre a mudança no secretariado, a mudança no primeiro escalão do governador Robson Faria e de fato ela vai ocorrer. Sim, o secretário Paulo Cordeiro que comanda a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico há cinco meses deixará a gestão estadual. No lugar dele, assume o ex-presidente da Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte, empresário Flávio Azevedo. Uma mudança de estratégia, uma mudança onde o governador Robson Faria quer imprimir um novo ritmo. Assessores próximos ao chefe do executivo estadual comentam, isso não é segredo, que o governador cobra um ritmo muito acelerado dos seus auxiliares. Ele quer mostrar serviço. Ritmo que não era acompanhado pelo ainda secretário estadual de desenvolvimento econômico, Paulo Cordeiro. No momento em que nomeia Flávio Azevedo secretário estadual de desenvolvimento econômico, o governador Robson Faria tenta entrar em uma sintonia maior com a classe empresarial do Rio Grande do Norte e paralelamente muda para tentar dar um novo ritmo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa pasta é chave. Essa pasta é uma das principais em se tratando do sonho que muitos governadores tiveram, que esse governador também defende, que a própria população potiguar quer do desenvolvimento potiguar. Óbvio que qualquer projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte passa por uma pasta que tem a sua função intrínseca à atividade industrial, à atividade empresarial. O problema é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico até o momento não entrou no ritmo ou não trouxe o feedback aguardado e esperado pela população. Robson Faria muda, muda para tentar, tentar, acertar.